Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, olha que barrado maravilhoso, bem facinho, econômico, lindo e rápido de confeccionar. Espero muito que vocês gostem de mais esse vídeo, mais essa aula incrível. E se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante, minha gente. Deixo o apoio de vocês aqui já no início desse vídeo, para estar apoiando aqui o meu trabalho. E gratidão a todos vocês, todos os inscritos, os novos que chegaram, sejam muito bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo esse barradinho apenas, eu acho que é quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas. Maravilhoso, bem rapidinho, tá? Vou passar tudo para vocês agora. Agora, para esse barradinho, pessoal, utilizei a linha com tex 295, que é o mesmo tex da Anne, tá? Ela é a Bella Fashion, ó. Essa linha, ela é o mesmo tex da Anne, tá bom? Então, utilizei ela aqui, ó. Eu fiz 39 caseados nesse pano, e ele é múltiplos de 7 mais 4. Então, aqui, ó. No início do seu pano, você vai contar 1, 2, 3, 4. Depois, você vai seguir de 7 em 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim por diante, até o final do seu pano, tá bom? Usei a agulha número 2. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Se você puder, compartilha esse vídeo nos grupos de crochê. E vamos para o nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar com esse pano de prato. Eu fiz aqui 39 caseados, e já fiz todo o caseado da lateral, para começar aqui do lado direito do pano. A gente tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como que eu inicio o caseado, como que eu faço aqui a distribuição do caseado, e também dicas sobre a tensão do ponto, para quem tem o ponto apertado, o ponto folgado, e também a contagem dos múltiplos, tá? Sempre deixo na descrição do vídeo, caso você queira ver como que eu inicio o caseado. Vamos começar o nosso barradinho. Eu vou começar aqui, ó, como eu falei pra vocês, do lado direito. Eu vou iniciar com uma correntinha pra dar altura de um ponto baixo, e vou fazer mais três, que vai dar o total de quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo aqui, à frente do caseado, eu vou entrar e vou fazer um ponto baixo. Vou começar fazendo aquelas alcinhas, tá? Três correntinhas, venho dentro do ponto baixo do caseado à frente, e um ponto baixo. Vai ficando essas alcinhas aqui, ó, de três correntinhas. Eu vou precisar aqui de um total de quatro alcinhas. Então, eu faço a minha terceira, e a quarta. Fiquei com quatro alcinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntes. Laço o fio, pulo o próximo caseado, venho no seguinte, e aqui eu vou fazer dois pontos altos. Três correntinhas novamente. Pulo esse próximo caseado, venho no finalzinho dele aqui, ó, um ponto baixo. Aqui, você vai prestar atenção no seguinte, se o seu ponto, ele vai querer emborcar assim, ó. Se repuxar muito, se seu ponto for mais folgado do que o meu e repuxar muito, aumenta aqui uma correntinha. Mas, preste atenção que, ó, ele fica bem repuxadinho mesmo. É normal. É o modelo do barrado, tá? Como a gente vai fazer lequinhos aqui na lateral, ó, detalhe de pontos, realmente o desejo é abrir o ponto, tá? Quando começar as próximas carreiras. Então, não pode ficar aqui muito folgado pra não embabadar. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, a partir daqui eu vou subir três correntes, e vou fazer as alcinhas de três correntinhas, ó. Três correntinhas, venho no ponto baixo do caseado, um ponto baixo. Precisamos de quatro alcinhas. Então, aqui eu já tenho três, vou fazer mais uma, e quatro. Terminei aqui a sequência das alcinhas, a gente vai fazer a do lequinho. Três correntinhas, laço, pulo o próximo caseado, venho no próximo, dois pontos altos aqui dentro. Três correntinhas, venho aqui, ó, pulo esse caseado, venho no ponto baixo final do caseado, um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa repetição, ó. Então, pessoal, eu vou adiantar até o final, e volto já com vocês. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição, ó, até o final. Chegando aqui no finalzinho, a gente vai virar o nosso pano pro lado avesso, e vou caminhar na primeira e na segunda corrente com ponto baixíssimo. Então, chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo dentro da correntinha, vou subir três correntes, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo, três correntes, dentro da próxima alcinha um ponto baixo, três correntes, dentro da próxima alcinha um ponto baixo. Vamos ficar com três alcinhas agora nessa carreira. Vou repetir aqui três correntes, e vou vir aqui, ó, num bloquinho de dois pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui dois pontos altos juntos, e faço três correntinhas de separação. Fecho as três correntes, eu vou vir aqui agora, aqui, ó, nesse próximo ponto alto à frente. Faço dois pontos altos juntos aqui também. Nosso lequinho nessa carreira, ele vai ficar assim, ó, tá? Agora, eu vou fazer aqui as três correntes, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo. E vou seguir fazendo aqui as alcinhas. Então, essa vai ser a nossa repetição dessa segunda carreira, e eu vou adiantar até o final, e volto com vocês lá no finalzinho pra gente continuar. Olha só, pessoal, finalizei a segunda carreira, ó, fiz toda a repetição, cheguei aqui no final, fiz as alcinhas. Agora, aqui, sempre que chegar aqui, vai ser a mesma coisa. A gente vai virar pro outro lado, agora a gente vai trabalhar do lado direito. Vou caminhar na primeira e na segunda correntinha com ponto baixíssimo. E venho pegando aqui dentro da correntinha, faço um ponto baixo. Vou subir três correntes, venho dentro da próxima alcinha um ponto baixo. Três correntes, dentro da próxima alcinha um ponto baixo. Nessa terceira carreira, a gente vai ficar com duas alcinhas aqui apenas. Agora, aqui, eu vou repetir as três correntes. Vou laçar o meu fio e venho aqui, ó. Em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vamos ficar com dois pontos altos. Duas correntes de separação, laço o fio e venho aqui, ó. Vou pular a primeira. A segunda, venho na te... Pulo a primeira e venho na próxima correntinha, ó. Bem aqui no meio, tá? A gente tem três correntinhas aqui, a gente vem na segunda. Aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos, no mesmo lugar. Duas correntinhas de separação. Pulo essa última correntinha e venho no bloquinho de dois pontos altos. E trabalho ponto alto em cima de cada ponto alto. Três correntinhas. Venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Então, o nosso lequinho nessa carreira, ele vai ficar assim, ó. Agora, aqui, eu vou fazer a repetição das alcinhas. E vou seguir pros próximos lequinhos. Então, essa vai ser a repetição da terceira carreira. Vou adiantar e volto já. Finalizei aqui a terceira carreira. Ficou assim. E quando você sinalizar essa carreira, você dá uma puxadinha aqui, ó. De leve no lequinho, pra que os pontos, ele vá pro lugar, tá? Agora, a gente vai continuar aqui, ó. Cheguei no final, fiz as duas alcinhas. Agora, eu vou virar pro lado avesso. E venho aqui, ó. Caminho na primeira e na segunda correntinha. Venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer agora as alcinhas, né? Três correntinhas. Venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Vou repetir as três correntes. Laço, venho no primeiro ponto alto, um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação. Laço o fio e venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, vou fazer dois pontos altos juntos. Faço três correntinhas de separação. Só desmanchar aqui. Laço, venho no próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. Três correntinhas de separação. Laço, venho em cima aqui do ponto alto, ponto alto para cada ponto. Três correntinhas. Venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Então, o nosso lequinho, nessa quarta carreira, ele vai ficar assim, ó. Olha que lindo que tá ficando. Essa cor é maravilhosa. Ela é uma cor de telha. Cor telha. Muito linda. Tá parecendo laranja, mas é telha. Eu vou adiantar essa carreira, tá? E volto já com vocês no finalzinho. Gente, olha só que lindo que já tá ficando. Finalizei essa carreira, ó. Agora, a gente vai fazer a última, tá? Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou virar pro outro lado, que vai ser o lado direito, né? Que a gente vai fazer a última carreira. Vou caminhar aqui na primeira e na segunda correntinha com ponto baixíssimo. E venho dentro aqui da alcinha, um ponto baixo. Agora, aqui, ó, eu vou laçar o meu fio e venho aqui dentro dessa correntinha, desse espaço de três correntes. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro pontos altos. Faço uma corrente, volto aqui nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Daqui, ó, eu vou vir no próximo espacinho aqui de três correntinhas à frente. Faço um ponto baixo, uma corrente, laço, faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho para o próximo espaço à frente, que é bem aqui no meio do leque, um ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha, e faço quatro pontos altos, ó. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho para o próximo espaço à frente, um ponto baixo, uma corrente, laço, quatro pontos altos. Um, dois, dois, três e quatro pontos altos. Uma correntinha, venho dentro do espaço, um ponto baixo. Só um minutinho, Salomão. Daqui, eu venho para esse próximo espaço aqui, ó, próximo alcinha. Entro aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, laço, faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Fiz os quatro pontos altos, venho dentro da alcinha, um ponto baixo. Então, aqui, ó, a gente finalizou o primeiro motivo. Dá uma puxadinha aqui de leve, ó. Dá uma empurradinha com esse dedo aqui por trás da pétala. Pra os pontos ficarem bem em pézinho, tá? Pra não ficar querendo dobrar. E olha que lindeza, gente, que fica. Maravilhoso. Daqui, ó, eu já venho para o próximo motivo aqui de lex. Daqui, eu já venho, ó, laço meu fio, venho dentro aqui desse primeiro espaço e vou repetir quatro pontos altos. É a mesma repetição que a gente fez, tá? Quatro pontos altos, uma corrente, volto aqui, um ponto baixo. Daqui, eu já venho para o próximo espaço à frente, um ponto baixo, uma corrente. E vou repetindo, tá, ó? E vai ficando assim, ó. Eu vou adiantar o meu até o final e volto com vocês. Voltando aqui, gente, já finalizei. Olha que lindeza que ficou. Vou fazer uma produção desse barrado, porque ficou maravilhoso, gente. E o tanto que ele é rápido, como vocês estão vendo aí, de confeccionar. Olha só, esse laranja com esse, ó, ele fica mais escuro, tá vendo? Quando eu coloco aqui o, esse suporte de celular, ó, ele fica com a cor real para vocês. E olha só, vou aproveitar e já vou mostrar para vocês bem de pertinho a cor desse fio. Olha que lindo, gente. Ah, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E vocês, comenta aqui embaixo. Se eu pudesse, eu guardava uma relíquia de cada modelo aqui do canal. Gente, vamos finalizar. Fiz aqui, ó, os quatro pontos altos no último espacinho. Agora, eu venho aqui na última alcinha, ó, faço um ponto baixo apenas. Aqui, ó, eu não vou fazer correntinhas, tá? Quando finaliza assim com um ponto baixo na lateral, eu não gosto de fazer correntinhas para finalizar. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Deixa eu só achar aqui uma das tesouras, que minha mesa está cheia de pano. Ó, vou cortar, deixando aqui um espaço para fazer o arremate. Vou puxar esse fio sem fazer correntinha nenhuma. Aí, aqui, eu vou dar uma apertada num ponto, né? E bem aqui, ó, por trás... Ó, se a laçada, ela ficar folgada, você desmancha e faz novamente o ponto baixo, tá? Para a laçada não ficar muito folgada, não ficar aquele acabamento feio. Então, eu vou fazer novamente aqui o ponto baixo, ó. Puxei. E venho aqui, ó, do lado de trás, do avesso. E entro aqui, ó, nesse mesmo canto, que é o ponto baixo. E vou puxar esse fio para trás, ó. Deixa eu só entrar aqui novamente. Puxei aqui o fio para trás, ó. Aqui na frente, ó, tá vendo? Ele não vai ficar nem um nozinho, ó. Nem vai aparecer aqui arremate, ó. Aí, esse fio aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou vir... Se você quiser fazer com agulha de tapeceiro, é melhor ainda, tá? Mas eu gosto de fazer com agulha de crochê. Eu venho aqui, ó, passando entre os pontos. Ó, puxo ele aqui, passo por dentro dessa laçada. Como aqui já tem esse bloquinho de pontos altos, eu já vou aproveitar para arrematar. Passo aqui nessa outra laçada de baixo. Com cuidado para não repuxar os pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou pegar essas duas alcinhas, tá? Para não ficar muito folgado. E faço, ó, apenas uma correntinha. Ó, faço uma correntinha. E puxo. Aqui eu vou apertar, ó, com o dedo segurando com a unha mesmo. Você dá uma apertada. E vem escondendo ele novamente aqui entre os fios, ó. Porque aí, ó, não dá para ver aqui atrás. Agora, eu vou vir aqui, ó, na próxima alcinha. Bem aqui por dentro, ó. Faço novamente uma correntinha. Aperto o ponto da correntinha. Com cuidado para não repuxar aqui o crochê, né? O ponto. Aí, eu vou vir agora com a cola. Eu vou colocar um pinguinho de cola. E passo o fio mais para cá, ó. Mais uma vez. E corto o fio. Deixa eu ver se eu acho aqui minha cola. Ó. Eu vou vir aqui. Com cuidado para não sair muita cola. Ó. Só um pinguinho de cola. Aí, venho mais para cá para frente. Puxo esse fio. Para passar aqui por dentro de mais uma alcinha. Para mim poder colar. Se a cola pegar na agulha, você já tira o excesso. Senão, fica ruim. Ó. Tá vendo? A cola tá aqui por baixo. Puxei aqui o fio. E vou cortar, ó. Bem na pontinha aqui. Aí, aqui, você vai esperar secar, tá? Dá uma apertadinha, ó. Com a unha. Para ficar bem coladinha. E olha só. Não aparece, gente. Arremate nenhum, ó. E é assim que eu arremato, tá bom? Então, meus amores. Gratidão a você que assistiu o vídeo até o final. Que Deus abençoe grandemente vocês. Muito obrigada pela companhia de todos. Se você não é inscrito, se inscreve. Confere se você tá inscrito no nosso canal. Ativa o sininho para todas as notificações. Para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E comenta, gente, aqui embaixo. Os nossos vídeos. Tem pouquíssimos comentários. Eu sei que, às vezes, é a correria. Você tá trabalhando, não dá para comentar. Mas deixa um emojizinho aí, rapidinho. Uma carinha, um coração. Qualquer coisa. Mas comenta, porque quanto mais comentário tiver. Mais o YouTube, ele vê que os nossos vídeos são relevantes. Manda para outras pessoas. Isso ajuda aqui o crescimento do nosso canal. Se você quiser ver a produção. Só com esse modelo que eu tô fazendo. Lá para o canal. A Ateliê José Arte sem crochê. Vai lá. Ver as lindezas, a sugestão de valores. Que eu fiz várias combinações, gente. Vou só mostrar uma aqui para vocês. É bem rapidinho. Olha esse verde. Que lindeza que eu fiz nessa estampa de melancia. É o mesmo modelo e tem mais, tá? Passa lá. E assiste lá os nossos vlogs. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.